O item de número 2, processo número 485000076220243, reajuste tarifário anual de 2012 da empresa DME Distribuição SA, a vigorar a partir de 28 de outubro de 2012, relator diretor Divaldo Alves de Santana. Começa a leitura a partir do item 3. Em 30 de novembro de 2012, DMED, que é o antigo DME Posto de Caldas, novo nome, caminhou a proposta de reajuste tarifário anual de 8,12%, a vigorar a partir de 28 de 10. Mediante nota técnica 377, a SRE analisou a proposta de reajuste em questão. É o relatório. Procuradoria, fazemos só o registro aqui, nosso novo procurador geral, somente na primeira reunião pública desde hoje aqui, e seja bem-vindo à nossa reunião. Obrigado. Esse primeiro item, de fato, não tem questões jurídicas substanciais, porque trata de uma análise essencialmente técnica da SRE, mas a competência da ANEL está no artigo 3º, de fixação de reajustes, que remete ao artigo 29, 5º da Lei 8987, a previsão do reajuste tarifário em contrato de concessão da cláusula 7ª. Eu acho que mais um comentário aqui seria a manutenção da sistemática dos encargos, de que trata a MP 579, no período de 2012, por força do artigo 15, parágrafo único do decreto 7805. Conforme a nota técnica 377 da SRE, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da concessionária é de 18,83%, conforme a tabela 1. percentual do IRT econômico de 1,43%, 0,59%, negativo, diz respeito à variação dos custos da passada A, 2,02% da atualização da passada B. O IRT econômico foi agregado aos componentes financeiros a serem recuperados no ano tarifário de 12,13%, correspondente a 2,38%, alcançando-se IRT de 3,82%. Esse reajuste foi aplicado sobre o efeito médio da revisão tarifária de 2011 da distribuidora, de 18,34%, dos quais 3,30% são explicados pela alteração de sua condição de autarquia municipal para a empresa pública, que passou a pagar imposto de renda. Do reajuste tarifário médio foram subtraídos os componentes financeiros considerados no processo de 2011, dos quais representavam 3,33%. Tem os efeitos para os consumidores, todos bastante elevados, mas como disse, a empresa teve sua revisão em 2011, mas só foi calculada há uma, duas semanas atrás, com efeitos a partir de agora. Aqui tem a tabela com as diversas explicações, contrário do que tem acontecido com os encargos setoriais negativos, em função de CCC, RGE, etc. Contrário do que tem acontecido, normalmente, a energia comprada tem uma variação relativamente pequena, considerando Itaipu, 2,96%. Total da parcela negativa, da parcela vira 2,02%. Aí o valor grande, se for olhar na antepenúltima linha desse quadro, está lá, efeito revisão de 2011, que é o 18,34%. Se não fosse isso, o reajuste seria pequeno. Há explicações que já dei antes, quanto à participação da energia comprada. Aqui um quadro com o mix de compra de energia da concessionária, se comparado com outros casos, os valores também são relativamente pequenos, em reais por megawatt-hora. No item 10, variação do fator X, caso basicamente o efeito do IGPM é aplicado sobre um X, que era de 1,02%, calculado na revisão. E o quadro com a composição de custos com e sem tributos. Vou direto para o item 13. Conforme estabelecido na resolução homologatória 1.367, o ajuste financeiro relativo ao adiamento do cálculo de um tarifário de 2011 corresponde aos efeitos tarifários retroativos a 28.10 do ano passado. Será considerado como um componente financeiro no ajuste tarifário subsequente, devendo ser valor a ser definido em cada processo tarifário observado a premissa de mitigar sucessivamente o efeito do respectivo reajuste anual. No caso da concessionária, esse valor para a empresa pequena é alto, quase 19 milhões, que se é aplicado integralmente só ele, resultaria num impacto de 16,80%. A empresa encaminhou carta em 5 de 10, na qual apresenta a proposta de diferimento da bolha financeira em 4 anos até o próximo processo de reajuste tarifário da distribuidora, só que em 4 anos começando este ano. A SRE entende que está o posicionamento tarifário inadequado, já que nesse processo está sendo refletido um impacto de um tarifário que teve um efeito médio ao consumidor de 18,34%. Se fosse considerado como a empresa quer, o reajuste seria de 20%. A SRE, o diferimento começa a partir do ano que vem, e não a partir desse reajuste como queria a empresa. Ponderado o resultado e os efeitos tarifários decorrentes desse reajuste, entende que seja mais apropriado, diferir integralmente o financiamento da distribuidora calculada, tendo em vista o forte impacto na revisão tarifária de 2011, que tem reflexo direto no efeito, como já disse, ao consumidor nesse reajuste. Aí tem as explicações. O quadro que mostra a diferença entre o que a empresa pediu e o que foi acatado pela SRE. Os cargos setoriais explicam as diferenças. Vou direto para o dispositivo. Do exposto do que quando o processo 48500-000762-2012, 43 voto pela emissão de resolução homologatória, com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas da DEMED, Energia-SA, a partir de 28 de outubro de 2012, que conduz a efeito média a ser percebido pelos seus consumidores de 18,83%, sendo 18,36% para os conectados em alta tensão e 19,21% para aquele de baixa tensão, decorrendo do RT em média de 3,82%. Fixado tudo, estabelecer a receita anual referente à instalação de conexão e aprovar os valores da cota anual de consumo de combustível e fósseis, sistema isolado, CCC-ISOL, encargo de serviço de sistema e encargo de energia de reserva. É o voto. Ok, discussão. A DEMED tem consumidor AS, tem subterrâneo lá? É? Uns dois? Uns dois? Um ou dois, né? Só fazer uma observação que a proposta de reajuste tarifário é elevada, mas, em grande medida, ela se justifica, conforme o relator já ressaltou, pela alteração da condição de autarquia municipal para a empresa pública alcançada pela DEMEA. Isso muda a gestão dos impostos da empresa e o que está sendo refletido agora no processo tarifário. Essa é a grande motivação para ter um aumento na casa dos 18% de efeito médio aos consumidores. Ok, e votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Decidi homologar a reajuste anual das tarifas da DEMEA de distribuição a partir de 28 de outubro de 2012, com os efeitos médios específicos pelos consumidores de 18,33%. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, estabelecer a receita anual referente a instalação de conexão e aprovar os valores da CCC para o sistema isolado e encargos de serviço de sistema e encargos de energia de reserva. Obrigado. Obrigado.